Agora chegou o dia dos pais, né gente? Toda hora tem uma coisa pra gente comprar aquele presentinho e aqui na Moraes Auto Center você tem um monte de coisa pro seu pai. Pneus, alinhamento, balançamento, troca de óleo, freio, amortecedor e na compra dos quatro pneus o seu pai ganha alinhamento, balançamento. Na troca completa de óleo com todos os filtros, a higienização do ar-condicionado. É só aqui na Moraes Auto Center. Avenida Armando Salles de Oliveira, 2142 e o telefone é 34-34-0413. Vem pra cá!